Boa noite senhoras e senhores! Bem-vindos! Estaria na hora de começar uma outra luta ou algo parecido? Simplesmente fantástico! Onde tem cerveja e mulher bonita, a festa está garantida! Não é só um começo! Vem ver a gente! A gente tá aqui na tua esquina gritando! Goste ou não, a gente é importante pra essa cidade! Encher do tempo, dos desfabores, tempos sem cores e vagar... É um acontecimento histórico, né? Na real, ele tá de volta, só que num formato diferente! Vale a pena de você estar! Eu quero você só pra mim, tá sabendo, mimimi? A gente sempre se preocupou muito com a música! A gente sempre falou, a gente nunca se preocupou muito com a embalagem! Ah, lutávamos pela liberdade! Liberdade eu tinha como jovem! De andar pelas madrugadas! Uma conquista a ser festejada! Eles querem mais, mas não podemos dar! Eles não têm que... Som na caixa, DJ! A máquina não manda em mim, não manda em você! Música autoral e de qualidade! Isso você vai descobrir mais agora! A ti, que nos ensinou o caminho da verdadeira luta! Que Deus o tenha! Eu não acho que isso você vai fazer! E aí E aí E aí E aí